Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, novidades no caso de jovem desaparecida em Getúlio Vargas. Você vai ver que a mãe dela, em uma entrevista, fala que ela estaria sendo ameaçada antes de desaparecer. E também, em Nonuai, a Polícia Civil realizou uma operação na manhã de hoje para tentar encontrar aí quem matou um homem que está desaparecido. O corpo ainda não foi encontrado, mas a polícia já sabe que ele está morto. Além disso, você vai ver que ontem à tarde o governador Eduardo Leite anunciou o retorno das aulas aqui no Rio Grande do Sul. E vai começar pela educação infantil no próximo dia 8 de setembro, terça-feira. Essas e outras notícias a partir de agora para você no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e da nossa querida região do Alto Uruguai Gaúcho para você que nos acompanha. E olha, a gente já começa a edição de hoje falando que a Polícia Civil realizou uma mega operação em Nonuai na manhã de hoje para prender suspeitos de um assassinato lá em Nonuai. A polícia ainda não encontrou o corpo do homem, mas já sabe que ele está morto. Olha, este fato aí aconteceu na manhã desta quarta-feira, quando a polícia realizou a operação que eles estão chamando de Storm em Nonuai. Cerca de 41 policiais civis e 14 viaturas cumpriram oito ordens judiciais de busca e apreensão na casa de investigados por tráfico de drogas e homicídio. Segundo a Polícia Civil, o objetivo dessa ação foi apurar o provável homicídio de Marcos Antônio Rodrigues Pompeu da Silva, que está desaparecido desde o dia 18 de agosto de 2020. Segundo dados obtidos nas investigações da Polícia Civil lá de Nonuai, Marcos teria sido morto a mando de traficantes locais. Mas até o momento, o corpo dele não foi encontrado. Durante as buscas realizadas hoje, um homem de 19 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele estava com 202 gramas de maconha. Além disso, sete aparelhos celulares foram apreendidos, os quais servirão de auxílio para a investigação. Ainda segundo o delegado de polícia, Marino Franceschi, responsável por essa operação, as ações de hoje visam restabelecer a ordem pública lá em Nonuai e a pronta resposta da Polícia Civil diante de informações recebidas da população. Qualquer informação sobre o desaparecimento de Marcos poderá ser repassada à Delegacia de Polícia de Nonuai pelo telefone 5433-62-2802 ou através dos canais apropriados da instituição. O site www.pc.rs.gov.br barra faça traço uma traço uma denúncia. A Polícia Civil garante o anonimato de todas as denúncias. Olha, e agora a gente vai mostrar um caso que está chamando muito a atenção aqui na nossa região do Alto Uruguai. Uma mulher está desaparecida há quase quatro meses lá em Getúlio Vargas. Está aqui a foto dela. O nome dela é Michele Quintana e ela desapareceu na noite do dia 17 de maio. O Alan Dias está acompanhando essa reportagem e trouxe o destaque. Olha, a Polícia Civil de Getúlio Vargas segue com as investigações para tentar encontrar Michele Rodrigues Quintana, de 28 anos, que desapareceu aí na noite do dia 17 de maio. A moça residia com os pais e um filho de apenas cinco anos, conforme os relatos da mãe de Michele para a polícia, na noite do desaparecimento, ela teria participado de uma janta com amigos em sertão e voltado de carona para o município onde reside. A moça teria sido deixada, então, na entrada da cidade, nas proximidades do trevo de acesso à RS-135 e não sido mais avistada. O inquérito instaurado para tentar localizar a mulher segue em aberto e os trabalhos são realizados em conjunto com outras delegacias aqui do Estado. Olha, bota a foto da Michele aqui na tela, você que está em casa e também está acompanhando. Olha, quando a Michele, agora faz quatro meses que ela está desaparecida, quando a Michele fez 90 dias, três meses desaparecida, o nosso amigo, meus amigos, o Eliton, lá do portal RS agora, e também o nosso pessoal, o nosso amigo lá do Eren News, estiveram lá, qual é o nome do Eren News? O Léo, né? O Léo, o Léo vai ficar, vai ficar rápido comigo, esqueci o nome dele. Mas o Léo e o Eliton, lá do Eliton, que é do RS agora, e o Léo, que é do Eren News, estiveram lá em Getúlio Vargas conversando com a mãe desta jovem que desapareceu. Olha, é muito triste as imagens que nós vamos mostrar para você agora, mas é um pedido para que, se você viu essa jovem, sabe onde ela está, ligue agora mesmo para a polícia. Nós vamos começar mostrando a Dona Maria Rodrigues, que é o nome dela. Ela fala aí como a jovem desapareceu. Veja na fala da mãe. A última vez que eu vi ela foi dia 17 de maio, ela saiu para ir numa janta e não retornou mais para casa. Diz que pegou carona com as pessoas aí, mas eu não sei quem é, que soltaram ela ali na treva de Getúlio e nunca mais ela apareceu. Não voltou mais para casa. Segundo a Dona Maria Rodrigues, esta jovem, a Michele, que desapareceu, ela nunca havia desaparecido antes. E nunca ficava muito tempo sem ligar para o filho pequeno de 5 anos. Quando ela saía para ir trabalhar, fazer outras coisas, ela ligava para casa, pedia do filho, mas desde então, de que ela desapareceu, que está desaparecida, desde o dia 17 de maio, não houve outro contato parecido. O que chama a atenção neste caso. Veja a mãe falando sobre isso. É a primeira vez que ela faz isso. Ela não costuma ficar sem se comunicar comigo, nem com o filho dela. Nunca fez isso. O que está muito estranho é que ela não tenha ligado para casa. Que idade tem o filho dela? 5 anos e meio. E agora, um momento muito triste dessa reportagem. Um momento muito triste, viu? A mãe pedindo ajuda para você que está me assistindo. Para você que sabe onde a Michele está. Para que você informe a polícia onde está esta jovem. Veja que triste esta mãe pedindo ajuda. Você que é mãe vai sentir isso. Confira. Eu estou desesperada. Eu quero uma notícia da minha filha. Eu espero ela viva. Mas nem que fosse morta, eu quero encontrar ela de qualquer jeito. Porque eu não estou mais aguentando. Então, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso achar a minha filha. Que todo mundo, se alguém vê ela por aí, que ligue para esse número que está no Face, que eu coloquei por tudo aí, que me dê uma solução. Então, eu preciso, eu preciso achar ela, que ela volte para casa. De qualquer jeito, eu quero ver ela. Não estou mais aguentando isso. E é isso que eu sei. Eu fui numa janta de 17 anos e não voltou mais. Não tenho mais nem o que dizer. Já fiz tudo. Ninguém me dá notícia de nada para ela. Dela. E agora uma novidade neste caso da Michele. A mãe disse para a reportagem que a filha estava sendo ameaçada por uma pessoa de tapejara e que foi ameaçada antes de desaparecer. Estaria sendo ameaçada. A própria Michele, antes de desaparecer, disse, mãe, tem uma pessoa que está me ameaçando. A mãe diz, não falou nomes para a reportagem, mas a polícia já sabe quem é. Veja o momento que a mãe fala a novidade neste caso. Sim, ela teve uma ameaça na cidade de tapejara. Onde ela teve a última vez lá também. Antes da janta, ela esteve lá na cidade e ela foi ameaçada na cidade lá. Só que eu não sei quem. Ela teve uma ameaça, sim, de lá. Muito bem. Olha, agora eu quero falar o seguinte. A gente está acompanhando este caso da Michele, que está desaparecida lá em Getúlio Vargas, há quatro meses, gente. Então eu quero fazer o seguinte. Se você sabe onde a Michele está, ela tem um filho de cinco anos, cinco anos, pede todos os dias pela mãe. Informe a polícia. Informe a família. Michele, se você está me assistindo, se este vídeo chegou a você, ligue para a sua mãe. Ligue para a sua família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pode ligar aqui até para a gente, aqui na televisão. Se você não quer falar, está sendo ameaçada, está com medo, pode ligar para a gente, pode ligar para a polícia. Não precisa ter medo. Vamos descobrir onde está a Michele. E a gente conta com o seu apoio, para que você vá compartilhando com o maior nível de pessoas este vídeo, esta imagem. para que esta jovem apareça. Bota na tela a imagem da Michele. Esta é a Michele. Ela está desaparecida. E você, você que sabe onde ela está, pode acabar com o sofrimento de uma mãe que você vai ver agora, ela falar sobre isso. E ela pedindo a sua ajuda para encontrar essa filha desaparecida. Veja. Peço para todo mundo. Ajuda. Estou pedindo ajuda. Eu não aguento mais a situação. Eu quero ver ela de volta. De qualquer jeito eu quero. Ela não é uma pessoa antigente. Ela tem mãe. Entendeu? Ela tem uma família. Então, eu quero ver ela de volta. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu quero viver. Mas, depende do jeito que for, eu quero ver ela de volta. Eu não estou mais aguentando isso. Eu não tenho nem dormido direito. Fico noites e noites de sono. Porque ela é muito apegada em mim. Nossa! Ela é uma filha assim, muito ligada em mim. Muito. Ela não deixa de ligar, não. Eu já... Eu já não tenho. Mãe diz que tem esperança, mas eu já não tenho mais. Eu já perdi a esperança. Ela está viva, viu? Então, eu estou pedindo um apelo. Pelo amor de Deus, me ajude. a encontrar a minha filha. Eu preciso. Achar ela. Eu preciso. Eu não estou mais aguentando. O filho dela pede dela. Quer ver ela. Vai no quarto dela. Diz que a mãe está demorando. Que a mãe está demorando. é só o que ele sabe dizer. Então, eu não estou aguentando. Por favor, me ajudem. Eu preciso muito achar ela. De um jeito ou do outro, eu quero ver minha filha. Nem que seja pela última vez, não eu quero ver ela. Muito bem. Está aí a nossa fala. Se você sabe onde está a Michelle, Michelle, se você está me assistindo, pode ligar aqui para a gente. Vou botar na tela aqui embaixo, o telefone do jornal Bom Dia, para você ligar aqui e falar comigo, Michelle. Pode falar para mim. Se você está sendo ameaçada, você está com medo de ligar para a polícia, está com medo de falar, liga para a gente. Agora, se você sabe onde a Michelle está, mas você tenha certeza, não vai passar trote, nada, liga e informe a polícia, viu? Vamos terminar com o sofrimento dessa mãe. Olha, tem um outro rapaz desaparecido lá em Getúlio Vargas, não é? O Alan Dias também traz na reportagem dele, esse outro rapaz que está desaparecido lá em Getúlio Vargas. O nome dele é Luiz Kowalski. Ele está desaparecido desde o dia 22 de julho. Vamos ver aí a informação. Olha, ele é outro desaparecido que está sendo investigado, é o jovem Luiz Augusto Kowalski, de 20 anos. O rapaz é pai de outro menino de apenas um ano e foi visto pela última vez no início da noite do dia 22 de junho. Ele teria saído de casa para dar uma volta e avisou a mãe que não iria demorar. Por volta das 7 da noite, ligou para familiares informando que não demoraria. Mas, como após as 8, ele ainda não havia aparecido, a mãe ligou para ele que não atendeu mais o telefone. Se você souber qualquer informações que levem ao paradeiro da Michelle e do Luiz, ligue agora mesmo para os telefones que estão na nossa tela ou para o telefone 190 da Brigada Militar. Pode botar a foto do Luiz aqui que também está desaparecido. A família também pede ajuda dele. Se você conhece esse rapaz, sabe onde ele está. Liga para a gente, liga para a polícia e informa, que é muito importante, tá bom? Vamos seguindo por aqui com outras notícias. E agora, um crime impressionante. Um eritinense foi preso por assassinato da ex-vizinha na Serra Gaúcha. Olha, que crime, um crime bárbaro este aqui. Vamos botar na foto, na sua tela que está em casa, a cara desse vivente aí. Olha, a polícia civil prendeu nessa terça-feira este homem aí. Ele é um eritinense. O nome dele é Edmar Luiz Terres. Ele tem 37 anos. Ele confessou que assassinou a sua vizinha, a veridiana Cristina Lorenzoni, de 40 anos, no último dia 25 de agosto, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona sul, lá de Caxias do Sul. De acordo com o delegado do caso, Terres teria planejado e praticado o assassinato da mulher. De acordo com a polícia, veridiana saiu para passear com um cãozinho. Logo após, ela foi perseguida e morta com pelo menos três tiros por Terres, que estava usando um revólver calibre 38. Conforme o depoimento do criminoso, ele teria sido, segundo ele, o motivo para esse crime é que ele sofria bullying da vítima, em razão de ele ter deficiência em uma das pernas. Para a polícia, a motivação seria um processo que o acusado exigia uma indenização do condomínio onde a vítima morava e também onde ele morou. Fato que não foi mencionado por ele no depoimento, mas a veridiana teria testemunhado contra ele no processo, feito com que ele perdesse esse processo na justiça. Logo após o processo, ele foi expulso do condomínio e passou, segundo populares, a ameaçar e perseguir a ex-vizinha. Edmar Luiz Terres tem outros antecedentes criminais em Erechim e Caxias do Sul por crimes sexuais, roubo, posse de droga, ameaça, dano e injúria. Além disso, ele esteve foragido da justiça por duas vezes por tentativa de homicídio. Edmar Luiz Terres está preso provisoriamente, mas a polícia deve pedir nas próximas horas a prisão preventiva deste homem. Olha, muito triste esse crime, né? A mulher saiu para passear com o cachorrinho e foi assassinada por esse bandido marginal, vagabundo! Aí, isso é um vagabundo, tem que ficar na cadeia. Gente, vamos seguindo por aqui, vamos falar de outro caso. A região está impressionantemente, o número de crimes que está crescendo. um homem foi assassinado com pelo menos dez tiros em Pai e Filho. Ele estava dormindo quando dois homens bateram na frente da casa dele, chamaram pelo nome. Ele abriu a porta e foi peneirado por esses dois homens que estavam mascarados. Ele chegou a ser levado para o hospital. A polícia acredita num acerto de contas do tráfico de drogas lá em Pai e Filho. Confira. Um homem de 25 anos foi executado com aproximadamente dez tiros na noite desta segunda-feira em Pai e Filho. O crime ocorreu na casa da vítima por volta das 11 horas da noite no bairro Navegantes. De acordo com familiares, Felipe Dembinski estava dormindo quando ouviu batidas na porta. Dois homens encapuzados e com máscaras pediram para conversar com a vítima, o chamando pelo nome. Quando Felipe foi até a porta, foi atingido por diversos tiros. O rapaz chegou a ser socorrido e levado até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia civil que ainda investiga o caso, entre as hipóteses de motivação para o crime está um acerto de contas e a disputa pelo tráfico de drogas na região. Felipe Dembinski era investigado por tráfico de drogas nas regiões da Serra Gaúcha e Vale dos Sinos. Ele também tinha um histórico de prisões por tráfico de drogas em Barracão, onde foi preso pela polícia em uma operação no dia 26 de junho com outras quatro pessoas. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. Muito bem, seguimos falando de segurança pública para você. E olha, um Fusca foi encontrado abandonado aqui em Erechim. Olha o carro modelo VW Fusca estava abandonado na rua São Jerônimo do bairro Progresso na tarde dessa terça-feira. Em consulta ao veículo, os policiais constataram que o Fusca havia sido furtado dias antes. Diante dos fatos, o carrinho foi removido, levado para a delegacia de polícia, onde foi registrado ao fato. Tenho certeza que o dono do Fusca ficou bem feliz que a polícia recuperou. E uma moto furtada é recuperada também pela Brigada Militar lá em Faxinalzinho. Foi na tarde dessa terça-feira quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina na rua Getúlio Vargas. Os policiais então abordaram uma moto. Em consulta à motocicleta, os policiais descobriram que a mesma constava como furto. Diante dos fatos, o homem de 19 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde foi registrado este fato. E logo após, ele foi liberado e vai responder agora pelo crime de receptação. E começou ontem aqui em Erechim a Semana da Pátria. Neste ano, as festividades serão um pouco diferentes devido à pandemia, mas a chama do fogo simbólico seguirá acesa até o próximo dia 7 de setembro. Confira na reportagem. O acendimento da Pira da Pátria marca em Erechim o início das celebrações da Independência do Brasil, que encerram sempre no 7 de setembro com o tradicional desfile cívico-militar. Neste ano, devido à pandemia, a tradição precisou ser mudada e o desfile cancelado. Mas a chama seguirá acesa como uma lembrança ao patriotismo. A iniciativa, organizada pela Liga de Defesa Nacional Núcleo de Erechim, iniciou nesta terça-feira, quando o fogo simbólico chegou à Praça da Bandeira no centro da cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros. E logo após, a Pira da Pátria foi acesa por autoridades. Bom, hoje nós estamos comemorando, então, o início, né, da Semana da Pátria que termina no dia 7. Então, um evento para nós muito importante, para quem é patriota, para quem tem amor à Pátria, né, então, é um evento importante a Semana da Pátria. Esse ano, nós estamos em eventos reduzidos, poucas atividades visto a questão da pandemia. Infelizmente, não poderemos realizar o desfile tradicional, né, mas com certeza nós tínhamos que fazermos alguma coisa, mesmo sendo um momento difícil, nós não poderíamos deixar de enaltecer a Pátria e é tudo por aquilo que nós lutamos, né. Estamos passando para um momento difícil, sim, mas nós vamos passar por ele e a Pátria continuar cada vez mais forte. Neste ano, as festividades em Erechim tem como homenageado o capitão da reserva remunerada do Exército Brasileiro, Maurício Rás. E seguindo o Estado que homenageia a participação gaúcha na Segunda Guerra Mundial, membros da Associação Nacional de Reservistas também foram homenageados. Nós queremos ressaltar a importância desse momento porque a cada dia nós precisamos reiterar aquilo que aprendemos outrora nos bancos escolares que é o amor à pátria. E no momento estou representando também o nosso homenageado capitão Rás, uma pessoa de uma índole fora de série, uma pessoa que dedicou grande parte de sua vida ao Exército Brasileiro e ao Serviço da Pátria. E nós, enquanto reservistas, nos orgulhamos de termos sido escolhidos pela Liga da Defesa Nacional Núcleo e Direxim para ser um dos temas desta Semana da Pátria. E enquanto presidente da nossa entidade ressalto mais uma vez esses senhores que vocês estão vendo de 70, 80, até 90 anos honram por demais o nosso Brasil. E enquanto nós estivermos aqui, mesmo numa idade avançada, hemos sempre de amar e respeitar essa nossa pata. A Pira da Pátria será apagada no dia 7 de setembro em uma celebração também na Praça da Bandeira. Até lá, todos os dias haverá o hasteamento das bandeiras pela manhã e o arreamento das mesmas no período da tarde por uma entidade da cidade. E a seguir aqui no Bom Dia Notícias você vai ver o governo do estado anuncia o retorno das aulas para a próxima terça-feira, dia 8. Veja quem volta primeiro e como fica o calendário das instituições. Além disso, tem as informações do esporte e também uma entrevista sobre a Semana Farroupilha. Você vai ver como vai acontecer os festejos aqui na Capital da Amizade. É daqui a pouco após o intervalo. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Internet para jogos, Crerau Telecom. Para redes sociais, Crerau Telecom. Para estudar, Crerau Telecom. Para trabalhar, Crerau Telecom. Para se divertir, Crerau Telecom. Para os negócios, Crerau Telecom. Para a família, Crerau Telecom. A internet para o que você precisar. Crerau Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. O Centro Hospitalar Santa Mônica possui uma equipe de profissionais qualificados com estrutura moderna, equipamentos de ponta para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças dos rins, bexiga, próstata e vias urinárias, incluindo laser terelitotripsia, com desintegração de cálculos urinários, sem cirurgia e sem internação. Centro Hospitalar Santa Mônica, na Rua Itália, em Erechim. Fone 21070500 ou 3522 0500. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos falar agora do retorno das aulas nas escolas aqui do Rio Grande do Sul. Olha, o governador, o governo iniciou um cronograma de retorno das aulas a partir do dia 8. O governador fez uma live na tarde de ontem para informar sobre esse cronograma. Veja o que volta primeiro e o que volta depois. Ele explica agora para a gente. Vamos fazer é o seguinte, no calendário. A partir do dia 8 de setembro, deixará de estar restringida ou deixará de estar proibida presencialmente as aulas para a educação infantil. Ou seja, não é determinação de retorno, mas o Estado levantará esta restrição para a educação infantil a partir do dia 8 de setembro. Vamos continuar analisando os dados, os números, os indicadores e, se observarmos condições de segurança, projetamos para 21 de setembro a retirada da restrição para o ensino superior, o ensino médio e o ensino técnico. Então, mais uma vez, eu insisto. Não se trata de agora ter tomado a decisão. Nós projetamos este encaminhamento. Vamos continuar acompanhando e tendo segurança com os dados, com o desempenho do Estado em relação aos indicadores de transmissão, de ocupação de leitos, enfim. Se tivermos segurança, projetamos lá para o dia 21 de setembro retirar a restrição para o ensino superior e o ensino técnico. No caso da rede estadual de ensino, a rede do Estado como operador da educação diretamente, naquilo que ele é responsável por gerenciar, projetamos que o retorno se dê no dia 13 de outubro. Então, o Estado retira a restrição sobre o ensino médio no dia 21, se os dados permitirem assim, e projetamos que, no caso efetivo das escolas estaduais, o retorno se dê no dia 13 de outubro. Por quê? Porque o Estado está fazendo as aquisições de equipamentos, materiais de proteção, contratações necessárias para garantir o retorno em segurança, e isso deve se dar a partir do dia 13 de outubro com as condições para um retorno, mais uma vez, eu insisto, se tivermos dados que nos deem essa segurança. Continuaremos monitorando e acompanhando os dados ao longo do mês de outubro, e se tivermos segurança com o encaminhamento dos dados, com as informações nos apresentando que se mantém estabilidade, que se esteja reduzindo a incidência no Estado, projetamos que haja o retorno do ensino fundamental no dia 28 de outubro. E vamos continuar monitorando os dados e tendo segurança de que os riscos são menores, projetamos tirar as restrições para o ensino fundamental aos anos iniciais, na alfabetização, dia 12 de novembro. Então, mais uma vez, eu ressalto, o Estado está levantando a restrição, neste momento, para o dia 8 de setembro, nas regiões que estejam bandeira laranja ou amarela, há pelo menos duas semanas antes do retorno, na educação infantil, e é levantamento de restrições. Os prefeitos, observando as circunstâncias do seu município, podem, eventualmente, ser mais restritivos. E as escolas, ajustando com os pais, especialmente na rede privada, podem também encaminhar decisões diferentes. Mais uma vez, eu insisto, como gestor da rede estadual, nós projetamos que o retorno da rede estadual de ensino se dê no dia 13 de outubro. Na mesma live, o governador Eduardo Leite falou que não é obrigatório que os alunos retornem às aulas. A decisão ficará a cargo dos prefeitos e também dos pais. Além disso, ele deixa claro que não será obrigatório, mas que o governo deixa de restringir a proibição dos estudos. Veja quando ele fala isso na live. Um calendário para autorizar ou deixar de restringir e não para obrigar ao retorno. As municípios vão poder encaminhar a sua decisão, respeitando os prazos mínimos para o retorno, que começam em setembro, mas que vão até novembro. Então, isso é importante ser dito também, porque muitas pessoas, apressadamente, acabam interpretando de uma forma absolutamente equivocada de que estaríamos agora voltando com movimentação de centenas de milhares de alunos e de profissionais da área da educação e não é verdade. Nós vamos fazer um levantamento das restrições de forma organizada e gradual, começando agora em setembro, indo até novembro, esse levantamento das restrições. O ensino infantil retornará primeiro aqui no Rio Grande do Sul. Segundo o governo do estado, isso porque muitos pais precisam voltar a trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Veja o momento que o governador explicou isso na live de ontem. Já antecipando aqui uma pergunta que certamente será feita pela imprensa e que algumas pessoas fazem, por que nós estamos retirando inicialmente da educação infantil? Então, são alguns motivos, primeiramente. Primeiro, porque nós estamos observando aí uma retomada da economia. Muitos pais já retomaram as atividades presencialmente, no trabalho, e não têm com quem deixar os seus filhos. Existem casos, que é importante também ser salientado, de pais ou mães solteiras ou solteiros que precisam de algum lugar para deixar o seu filho em segurança. Alguns deles, sem ter onde deixar, acabam pagando a um vizinho, a um cuidador para cuidar dos seus filhos, sem ter os cuidados que nós estamos colocando aqui como requisitos e que terão que ser observados pelas escolas. Então, a retomada da economia, como nós estamos observando, ela impõe essa necessidade de lugares para cuidado com as crianças, que são as escolas de educação infantil. Um lugar, não apenas de cuidado, mas também de estímulo às crianças naquela fase essencial do desenvolvimento, da sua capacidade cognitiva, das suas habilidades e também das suas capacidades, das habilidades motoras, do seu desenvolvimento socioemocional, que só nessa faixa da idade é que é permitido, que é possível, biologicamente, se falando. Ou seja, nós abrirmos mão de não estimularmos corretamente essas crianças no presente, pode significar, certamente significaria nós reencontrarmos no ano que vem não a mesma criança, elas não vão parar de se desenvolver neste período em função da pandemia. E algumas pesquisas, inclusive, fazem análise do estresse pós-traumático de crianças em função do quadro de distanciamento pela pandemia. Então, se por um lado termos suspendido as aulas protegeu essas crianças e as suas famílias em relação ao coronavírus, de outro lado, ter suspendido as aulas também causa outros problemas de saúde no desenvolvimento psíquico, motor, da capacidade socioemocional, das habilidades socioemocionais, da capacidade cognitiva dessas crianças. E isso nos preocupa muito, porque ainda não há certeza do como que essas crianças estão sendo afetadas, mas se tem certeza de que elas estão sendo afetadas. E, por isso, analisando a questão econômica, que envolve pais e mães, que envolve as próprias escolas, especialmente as privadas, que sem funcionarem, muitas já tiveram que fechar e depois a rede pública não terá capacidade de absorver todas as crianças, tem uma série de itens ligados à economia, mas tem uma série de itens também ligados à saúde e ao desenvolvimento dessas crianças. Tanto é verdade que o Rio Grande do Sul é referência nacional para um programa que hoje é nacional, que aqui se chama o Primeiro Infância Melhor, notadamente para estimular as crianças naqueles mil primeiros dias da sua vida em que são determinantes os estímulos que ela recebe para o seu melhor desenvolvimento e para a sua própria capacidade de aprendizagem no futuro. então é uma etapa de vida que não permite a adoção do ensino remoto e que, portanto, nós decidimos priorizar. Muitos pais acabaram deixando de pagar as escolas privadas, as escolas acabaram tendo muitas dificuldades econômicas, sem poder funcionar e fechando acabará sendo um sobrepeso de sobrecarga de demanda para a rede pública de ensino que não conseguirá atender, então nós podemos ter duplamente problemas no presente com a falta do estímulo para as crianças e no futuro breve com a falta de capacidade de absorção dessas crianças na rede de educação infantil e, consequentemente, deixando de estimular toda uma geração de crianças corretamente para que elas tenham a melhor capacidade cognitiva e as melhores habilidades desenvolvidas. Por isso que nós optamos por priorizar a rede de educação infantil. Para que as regiões possam retornar às aulas, elas deverão seguir algumas regras. Entre elas, elas precisarão estar nas bandeiras laranja ou amarela por mais de duas semanas. Veja. Se necessário que as regiões para poderem ter aulas presenciais estejam na bandeira laranja ou amarela há pelo menos duas semanas, de acordo com o cálculo das bandeiras do Estado e não pelos protocolos de cogestão. Ou seja, de acordo com que o Estado divulga a cada segunda-feira a região para ter um retorno presencial precisa ter pelo menos duas semanas na bandeira laranja ou na bandeira amarela evidentemente. Ainda segundo o governo do Estado o retorno das aulas aqui no Rio Grande do Sul deve ser híbrido. Ou seja, os alunos irão para a escola mas terão também atividades online com menos períodos presenciais e também turmas mais divididas. Além disso, as escolas terão que ter um cronograma de retorno seguindo uma série de exigências obrigatórias do Estado. Veja quando o governador fala sobre isso. Ao mesmo tempo em que nós levantamos as restrições permitindo que as instituições que se considerem preparadas façam um retorno presencial para a retomada escolar nós vamos manter o modelo híbrido de educação por meio do ensino remoto. Ou seja, não é um retorno ao normal. As escolas vão ter que cumprir distanciamento vai ter alteração de horários de entrada e de saída dos alunos para que não haja aglomeração os intervalos terão que ser desencontrados das turmas as turmas terão que ser divididas em grupos por exemplo para garantir o distanciamento uma sala de aula tem que garantir o distanciamento para os alunos de um método e eles pelo menos usando a máscara que será exigida e como vai ter que fazer essa ampliação de distâncias entre os alunos o que se projeta é fazer a divisão da turma em dois grupos pelo menos e a escola vai poder fazer aula num dia com um grupo no outro dia com um outro grupo ou poderá encaminhar a aula durante uma semana inteira com um grupo e no outro na semana aquele grupo fica em casa e o outro grupo vai para a sala de aula então tem uma série de protocolos de cuidados comitês de emergência que vão ter que ser estabelecidos nas escolas a medição da temperatura a orientação e a referência para um posto de saúde se houver uma criança com uma temperatura elevada ou algum tipo ou outro tipo de sintoma enfim tem uma série de cuidados que estão estabelecidos no protocolo que deverá ser obedecido por todas as escolas sejam públicas ou privadas muito bem olha tá aí né a gente vai continuar debatendo sobre a situação amanhã aqui no nosso Bom Dia Notícias vai continuar ao longo da semana falando sobre o retorno das aulas aqui na nossa região do Alto Uruguai também e vai também falando sobre a manifestação dos prefeitos em geral aqui da nossa região aqui no nosso Bom Dia Notícias nós vamos para o intervalo agora e na sequência eu vou falar para você dos festejos farroupilhas aqui em Erechim tem entrevista aqui no nosso programa não sai daí que eu volto já nesse minuto ele está pensando no primeiro carro ela pensa em trocar eles pensam em reformar a casa e muitos estão pensando em como sair do vermelho tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias seja qual for o seu plano a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo crédito Cressol antes 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 a vida era assim depois ficou assim agora continuamos nos cuidando e nos protegendo continue valorizando a vida a distância salva no trânsito também coloque-se no lugar do outro cuide dos ciclistas cuide dos pedestres cuide de você eu me coloco no teu lugar detran governo do estado do rio grande do sul novas façanhas o master traz até você a nova loja de compras virtual loja.mastersupermercados.com.br num clique sua compra está em casa acesse loja.mastersupermercados.com.br selecione os produtos de seu interesse cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa é fácil prático e seguro loja virtual master supermercados num clique sua compra está em casa master supermercados está no master está em casa durante os últimos meses a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão o novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo por isso a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal fique o máximo possível em casa cuidar de você esse é o plano Unimed muito bem estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias hoje mais informações para você nessa quarta-feira um jornal mais longo mas com todas as notícias aqui da nossa região e olha nós vamos falar da semana farroupilha aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai olha setembro além do mês da independência também é o mês das celebrações farroupilhas aqui no nosso Rio Grande do Sul neste ano os momentos de celebrar as tradições e as culturas do nosso estado serão diferentes devido a pandemia por isso nós vamos conversar agora com o coordenador da 19ª região tradicionalista o senhor Armelindo Rossetti que está aqui no Bom Dia ele está lá em outro estúdio para que a gente possa manter a nossa segurança para falar sobre as celebrações farroupilhas aqui em Erechim boa tarde coordenador seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Notícias a TV Bom Dia obrigado pela sua audiência olha uma alegria muito grande estar falando com o senhor aqui seu Rossetti Boa tarde meu jovem primeiramente cumprimentar ao que nós estão escutando no momento principalmente aos tradicionalistas também que no momento que a gente está passando a gente tem que se limitar a tudo então eu acho que preservando a saúde de nós a nossa saúde é bem melhor que talvez os caras dizer que temos um ano perdido eu acho que nós não temos um ano perdido porque isso aí vai nos trazer muita coisa boa no futuro porque a gente vai pensar diferente em muitos aspectos muito bem patrão bom a semana farroupilha aí né neste ano aqui em Erechim vai começar com um momento muito bonito lembrando a história da chama crioula e o início do cultivo das tradições no dia 7 de setembro será retirada em uma centelha do fogo da pátria na praça da bandeira aqui em Erechim e levada até o MTG para acender uma chama da semana farroupilha como é que vai funcionar essa iniciativa coordenador primeiramente até se me permite agora nós estamos com a semana da bandeira agora né então nós estamos agora com compromisso os tradicionalistas dentro desse contexto dia 4 agora os tradicionalismos daí está a décima nona que está né então para cuidar a centelha na praça né então dentro disso pensamos com essa epidemia que temos agora que temos que pensar todas as coisas né então nós temos agora dia 7 então como vai ser o enceramento o enceramento da semana e cada região voltando um pouco atrás também que cada região agora devido isto cada região ficou para todo que o estado cada um a sua região faz da maneira que é possível porque depende da bandeira que está no momento também né então faz a sua criação da sua chama né nós nesse ano não tivemos uma infelicidade que todos os anos a gente fazia a chama itinerante aquela chama que agregava de entidade a entidade a gente fazia a geração dela fazia a geração da chama itinerante e a gente fez o ano passado também que se não saiu o contento ano passado a chama itinerante mas saiu 90% pelo menos né sempre temos alguma coisa a melhorar então agora nós temos dia 7 nós então pensamos bom como é que vamos fazer para não aglomerar o que nós vamos ter também cavalos está tudo com problema sério então nós não liberaram então nós vamos a coordenadoria pertinho aí do centro da né nós apanharmos para nós apanharmos a chama da pira da pátria ali como fizeram aqueles meninos aqueles 8 estudios que tinham lá em Porto Alegre sentiram a necessidade de retirar uma centelha para eles se reunirem para a roda de chimarrão aquele fogo ardente ali do lado eles sentiram uma necessidade e nós este ano por devido todo esse tipo de coisa pensamos assim conversei com a minha patronagem eles acharam viável então amanhã da noite nós temos uma reuniãozinha também para traçar esses assuntos e nós vamos retirar a chama dali representando o que eles fizeram no passado né para levar para o Galpão então nós vamos levar para 19 para nós daí na chama no dia 14 nós vamos fazer a abertura daí 9 horas fazer a abertura e daí vamos permanecer na semana com a guarda da chama lá também na frente da coordenadoria certo coordenador no dia 7 de setembro as entidades tradicionalistas que desejarem levar a centelha do fogo simbólico para os seus CTGs também poderão fazer isso né bem que você colocou a pergunta é importante e também nós já citamos isso é importante que cada entidade da décima nona que quiser apanhar a chama nós já temos assim comentando que o sentinela vai fazer uma live e vai começar antes do dia 14 então eles já solicitaram para pegar a chama no dia 7 para levar para o galpão dele não tem problema nenhum aí assim que nós retirarmos a chama levamos para a coordenadoria eles retiram e levam para o seu galpão para fazer o evento deles né que eles vão ter um evento muito bonito também lá e a quem vai presenciar também quem puder presenciar a live dele vai ser muito bom também porque o evento deles e tal publicando a semana né então quem quiser e quem puder levar para o seu galpão retirar a centelha não é necessário não é necessário se no dia 7 ou dia 14 todo dia que ele quiser se no dia 14 eles quiserem retirar a chama no dia 14 de manhã ou a hora que eles tiver nós vamos estar lá com a guarda da chama eles podem passar como se eles não podem vir de cavalo porque não vão poder vir eles têm os seus candeeiros daí fica fácil eles podem transportar até numa lanterna pequena até no seu no seu galpão na sua entidade e lá depois eles fazem a solenidade deles né os seus eventos da entidade cada um deles isso é muito importante bom já que a gente está falando de eventos aí vamos falar de eventos né importantes todos os anos a 19ª região tradicionalista realiza aí um churrasco para ajudar na cavalgada da chama criola neste ano como não vai ter a cavalgada da chama o valor será utilizado para a realização de melhorias na sede da entidade aqui de Erechim quando vai ser esse tradicional churrasco onde é que vai ser lembrando aí que o sistema vai ser o pague e leve né as pessoas vão entregar a fichinha podem comprar antecipado vão retirar e levar para suas residências né patrão sim ó nós temos isso aí há mais de 10 anos agora não saberia ter dizer certo o ano né mas já temos todos os anos isso é para nós ganhar uns fundos para nós buscar a chama criola como este ano não saiu a chama criola e tal aí as pessoas porque o nosso a nossa promoção ela é uma promoção da do MTG e é uma o espeto de carne de 3 quilos filé com costela é diferenciado de qualquer coisa de outros eventos que tem excelentes massa com galeta outras coisas que fazem na entidade esse nosso é um churrasco de 3 quilos de carne filé com costela carne de primeira e a gente vai fazer para este ano vamos direcionar o que pouquinho que sobrar também mas o mais vamos fazer ele porque as pessoas que pegam esse churrasco dificilmente deixa de pegar porque é um churrasco de 3 quilos e para 5 6 pessoas almoçarem então para quem é tradicionalista que gosta de um churrasco caprichado aquilo ali é prato quente então nós vamos esse ano direcionar para nós fazer uma reformazinha no MTG que a necessidade ali está meio apertada a coisa ali então nós vamos dar uma melhorada porque sempre melhorando as coisas fica bem para todo mundo não é para mim vou fazer pensei naquilo fazer vamos fazer falei com a coordenada vice falei com outras pessoas disseram legal vamos fazer para melhorar daí vai ser entregue no Galpão Campeiro dia 13 no domingo a partir de 11 horas 13 horas vai ser entregue lá no Galpão Campeiro todos e quem não tem ainda ingresso ainda nós temos ingressos e quem gosta de um talvez lá vai ter seu aperitivo tudo tudo dentro das suas normas tudo separado tem uma caipirinha esperta mas esse ano vão ter que mudar porque o gaúcho gosta de tomar uma caipirinha num bambu uma coisa agregada e esse ano já separei tudo com os copinhos pequeninhos para nós separarmos dentro das nossas coisas dentro do possível porque nós não podemos ter aglomeração então a gente pede que se alguém tiver ainda para adquirir esse tipo de coisa vai ser bem-vindo e a gente vai parceriando junto com isso muito bem tá certo coordenador olha eu quero agradecer a sua vinda aqui ao bom dia obrigado por essa entrevista e para encerrar eu gostaria aí que pedir para o senhor fazer um convite para todos aqueles que estão em casa mesmo online e que participam aí de alguma forma dos festejos farroupilha celebrando a nossa cultura muito obrigado pela sua participação justamente como estivemos agora comentando novamente daquela live que o sentinela está fazendo se puderem parecer tem 3, 4 dias que tem lá em cima e depois em casa mas agregue ali assistam que é muito importante se nós estivermos em casa também vamos assistir também é muito importante isso né mas meu amigo não precisa agradecer não isso aí é uma coisa da gente a gente gosta de participar gosta de ser parceiro e a gente diz não não precisa agradecer meu amigo a gente é parceiro sempre tá tá certo olha acompanhe as celebrações dos festejos farroupilhas aqui para a TV Bom Dia tem novidade para você aguarda aí que amanhã eu te conto tá bom olha agora vamos falar de política o prefeito Luiz Francisco Schmidt concedeu uma entrevista a nossa parceira a RDC TV na tarde dessa segunda-feira ele falou sobre um destaque apontado em uma pesquisa que Erechim é a segunda melhor cidade na transparência quando se fala em assuntos da Covid-19 vamos acompanhar essa entrevista aí do prefeito aqui de Erechim ao jornalista Cláudio Andrade lá da RDC TV do portal RDC a gente revê junto e uma pesquisa informou que Erechim é a segunda cidade com a melhor pontuação relativa à transparência como a forma que lida com a Covid-19 e nós vamos conversar agora com meu querido amigo prefeito de Erechim Luiz Francisco Schmidt muito boa tarde prefeito Boa tarde Cláudio Andrade um prazer enorme voltar a conversar com os amigos jornalistas da RDC e dizer também Cláudio que eu reportasse ao segundo lugar que nós temos o comportamento daquele leão que quando o bebê não conseguiu subir a montanha retornou e disse bom até hoje a montanha me venceu mas eu quero crescer e vamos vencer a montanha muito bem prefeito e olha estão vencendo eu quero saber como é que conseguiram chegar até esse belíssimo resultado de transparência no combate à Covid-19 prefeito e não estamos nem um pouco felizes Cláudio encerramos agora não mais do que 10 minutos uma reunião com os dirigentes do Observatório Social de Erechim porque realmente tínhamos algumas dificuldades de site de apresentação de dados e não dos dados o que eu tenho me embatido sempre o importante é que os números não informem apenas um quadro favorito mas informem realmente a realidade municípios do nosso porte apresentavam poucas pessoas doentes no estado quando nós fizemos uma grande testagem o teste que no Itália se transformou de testagem em RS nós fizemos aqui a primeira grande testagem e no único dia mais de dois testes aplicados sempre em busca da verdade para ver a velocidade de contágio nós temos aumentado até o presente momento em cinco meses e meio de pandemia mas há de 110 habitantes infelizmente na sexta-feira tivemos mais um óbitos temos 11 óbitos mas somos uma cidade do nosso porte do país inteiro que diminui o número de óbitos isso é graças ao esforço não do prefeito mas o esforço dos agentes de saúde sejam médicos sejam profissionais das unidades básicas de saúde sejam agentes comunitários sejam agentes de endemias aqueles que realmente fazem a saúde o médico eu disse isso desde o começo sempre será dos médicos do sistema de saúde porque porque sou o seguidor fiel daquilo que preconizam os médicos não vou atrás de palpiteiros disse desde o começo quando precisar construir uma casa vou comprar um engenheiro vou pegar um mecânico quando precisar aprender ou pedir para o meu prefeito mas quando estiver do aí vou me socorrer do médico e é isso que a gente faz e até o mesmo momento tem dado certo e prefeito como é que está a situação do comércio teve esse debate entre os prefeitos e o governo do estado para que as prefeituras pudessem ter flexibilidade de saber ali a sua reabertura do seu comércio de como lidar com a situação como é que está aí a cidade de Eregim prefeito vamos lá nós tivemos um momento só em todas essas bandeiras que teve um momento só ficamos uma semana em bandeiras sobre os protocolos da bandeira vermelha mas o que nós fizemos seguimos realmente aquilo que é preconizado pelo estado porque inegavelmente o estado sempre vai ter mais expertise do que uma universidade e nós como temos protocolos eu digo sempre contra a lei porque a lei te protege é o que fizemos em relação ao protocolo do estado nós chaveamos realmente os momentos que devem ser chaveados e liberamos quando devem ser liberados atravessamos um momento de uma velocidade de contágio ninguém sabe dizer qual é o momento do pico da doença mas aqui é que estamos atravessando um momento em que há uma certa estabilidade pode ser até momentânea mas ainda assim a velocidade do crescimento de casos tem se reduzido dia a dia aqui na cidade de Eregim volto a dizer obra e graça dos agentes de saúde dos homéritos ou outros profissionais obra e graça do nosso criador porque também inegavelmente dentro de uma pandemia que assonda ao mundo não temos como não acreditar que uma força maior possa nos proteger tá certo prefeito de Erechim prefeito Luiz Francisco Chimite obrigado pela participação como o senhor falou gostaria de lhe dar os parabéns mas temos muito trabalho ainda pela frente também do apoio pedimos o apoio individual aí prefeito mas eu lhe desejo então um ótimo trabalho que continue aí tentando fazer atravessar essa pandemia da melhor maneira possível aí e como o senhor falou também parabéns aí a todos os agentes de saúde envolvidos nesse processo prefeito são eles que tem carregado a minha cidade tem carregado o estado e tem carregado o país sem nenhuma pirotecnia políticos mentindo entendidos porque o que a gente vê de bobagem feita por políticos chega a confeder a nós que fizemos da vida pública um exercício de sacerdócio alguns saem e saem com um tipo de tratamento aqui e dali inventando deixemos os médicos porque é para eles cuidados um grande abraço agradeço a oportunidade com o centro de instituição agradeço a toda comunidade gaúcha por que tem feito também pelo estado do Rio Grande do Sul obrigado e a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho divulgou ontem a redução dos casos de internações e também de novos casos de internações na UTI e de novos casos de covid aqui na região R16 a região de Erechim veja o que o Jackson Arpini representante do comitê falou sobre esse assunto com o objetivo de manter a população informada com relação a evolução da pandemia do novo coronavírus e também no sentido de ter a população local e regional como uma grande aliada no enfrentamento o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal publicou na tarde de ontem segunda-feira o boletim informativo com relação a região 16 nós verificamos num comparativo com o último boletim que foi publicado na sexta-feira que ocorreram alguns avanços como por exemplo houve uma redução no número de casos ativos nós saímos de 303 casos ativos para 249 o que consideramos extremamente importante também verificamos que estamos com uma taxa de recuperação extremamente expressiva acima de 91% e também verificamos neste comparativo que houve uma redução no número de internações a nível de UTI declinando de 47% para 39% contudo estamos atravessando um momento importante e fizemos um chamamento da população para que continuem vigilantes com relação a adoção das medidas preconizadas de prevenção somente com a participação do conjunto da sociedade na adoção dessas medidas é que nós poderemos permanecer na bandeira laranja o que significa médio risco e com isso um olhar prioritário para a saúde mas também para os setores econômicos da sociedade e ontem pela manhã o presidente Jair Bolsonaro anunciou aí a ampliação do auxílio emergencial ele será pago até o fim do ano mas agora as parcelas serão de 300 reais e o valor como vinhamos dizendo é 600 é muito para quem paga no caso o Brasil e podemos dizer que não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades mas basicamente atende até porque o valor definido agora há pouco ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo ou melhor do Bolsa Família obrigado aí do Bolsa Família então nós decidimos aqui até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal fixada em 300 reais eu que tinha que falar isso eu peço falo então agora Paulo Guedes alguma coisa Paulo Guedes foi uma reunião excelente a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes uma lançar estender essa camada de proteção à população brasileira o presidente não deixou ninguém para trás e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos estender por quatro meses o valor de 300 reais de auxílio emergencial e importante sinalizando para o futuro a retomada das reformas então a reforma administrativa é importante como o presidente deixou claro desde o início não atinge os direitos dos servidores públicos atuais mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro o serviço público de qualidade com meritocracia com cursos exigentes promoção por mérito então é importante porque nós estamos não só com o olho os olhos na população brasileira a curto prazo mas toda toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas foi muito bom vamos falar de esporte gente olha o Atlântico venceu a CBF de Carlos Barbosa e assumiu a liderança do grupo na Liga Nacional de Futsal olha o jogo aconteceu na tarde de ontem e o Galo agora é líder do grupo B nessa primeira fase da Liga na terça-feira o Galo acabou vencendo por 4 a 2 a CBF no Clássico Gaúcho da rodada e chegou aos 6 pontos assumindo a ponta na tabela do grupo olha teve aí um grande jogo a reportagem completa tá lá em jornal bondia.com.br pra você feita pelo meu parceiro Alan Dias mas a gente vai trazer agora a fala dos destaques dessa partida os atletas que fizeram o gol e também a avaliação do treinador Giba confira eu acho que a gente teve um grande resultado contra um grande adversário mais do que a vitória o nosso time se postou muito bem a gente soube jogar o jogo fez os gols quando a gente teve as oportunidades e saímos vitoriosos agora é só comemorar e já se preparar pro próximo estou muito feliz de poder ajudar a equipe com as defesas e no final do jogo ajudar mais ainda com o gol mas não foi só eu foi a equipe toda que ganhou esse jogo esse gol dedico a minha família a minha namorada que está no Ceará e a todas as pessoas que estão torcendo por mim a gente conseguiu imprimir o ritmo forte conseguimos nos momentos cruciais do jogo tão incrível emocional e a gente vinha falando sobre isso para conseguir fazer um jogo intenso os 40 minutos a gente sabe que pelo tempo de parada tínhamos que nos reorganizar readaptar com esse novo momento que a gente vive e a gente tem tido uma adaptação até certo ponto boa nessa volta perdemos um jogo onde nós praticamente conseguimos dominar o jogo todo e por um desequilíbrio sofremos sofremos aí três gols e hoje não hoje a equipe teve um equilíbrio muito bom durante os 40 minutos conseguimos impor mesmo aqui dentro de Carlos Barbosa frente a uma grande equipe fazer um jogo equilibrado tanto ofensivamente como defensivamente e nunca e não se desfazendo da bola querendo o jogo buscando dentro das nossas conexões sempre buscando jogar buscando aproximar eu acho que que isso foi importante no momento que que tivemos que sofrer que tivemos que sofrer no jogo a gente soube sofrer soube marcar isso é importante e nós falamos durante esse dia que antecedeu esse jogo que poderia ser um divisor de águas a equipe agora tem um desafio dois desafios dentro de casa novamente então era importante a gente buscar esses três pontos perdidos dentro de casa buscar agora fora então trabalhar descansar porque sábado já tem outra outra peleia dura dentro de casa olha e logo mais tem o jogo do Ipiranga o time aqui de Erechim vai enfrentar o São Bento logo mais às quatro da tarde o Ipiranga joga pela série C contra o São Bento a partida do grupo B é válida pela quarta rodada e acontece no estádio Walter Ribeiro lá em Sorocaba no interior de São Paulo o Canarinho vem de um empate fora de casa com o Boa Esporte e vai em busca de uma vitória para ingressar no G4 do seu grupo o elenco folgou no fim de semana mas encarou uma viagem de ônibus saindo às seis e meia da manhã da última terça-feira de Chapecó para Guarulhos e por fim desembarcou em Sorocaba fizeram um último treino no CT do hotel e agora se preparam para a partida de logo mais amanhã a gente mostra os gols para você aqui tá bom e a dupla Grenal no campeonato brasileiro o Inter joga hoje e o Grêmio amanhã o Internacional enfrenta logo mais às nove e meia da noite o Palmeiras a partida acontece na Arena Palmeirense lá em São Paulo o Colorado tenta manter tenta se manter na liderança da competição que de seis jogos agora no retorno venceu cinco e perdeu apenas um já o Grêmio amanhã às sete da noite enfrenta o Esporte o time tricolor que no fim de semana celebrou o título do campeonato gaúcho busca uma recuperação no campeonato brasileiro após quatro empates e a gente mostra os destaques e a preparação dessa partida amanhã para você aqui no Bom Dia Notícias gente agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar vender o aluguel imóvel a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você quer uma casa maior um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja o seu escritório e por que não a sua indústria todas as opções você encontra na Solar Imóveis visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de setembro pertinho da caixa econômica da 7 ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis as condições de pagamento e a documentação necessária tudo o que você vai precisar saber na hora de comprar vender ou alugar o imóvel por isso não perca tempo compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis intervalo já já eu estou de volta tem os destaques da coluna pente fino o comentário do Igor Miller não ceda aí o Brasil atingiu a marca de 3 milhões de recuperados da Covid-19 são 3 milhões de brasileiros que se trataram e venceram o coronavírus o Ministério da Saúde lembra ao sentir qualquer sintoma da doença o médico deve ser procurado imediatamente o tratamento logo no início da contaminação aumenta as chances de recuperação então lembre-se se estiver com sintomas de Covid-19 não espere no Master o inverno tem sabor que nos une ofertas quentinhas para toda a família tá no Master tá em casa o Ministério da Saúde quer saber como você está por isso criou o Telesus para você se consultar sem sair de casa você acessa o Telesus baixando o aplicativo coronavírusus tem também o chat online que você acessa aqui saúde.gov.br barra coronavírus se preferir o WhatsApp adicione 6199380031 ou ligue de graça para 136 e não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você Telesus consulta sem sair de casa Olá pessoal tudo bem aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia falando sobre empreendedorismo vendas e muita estratégia comercial vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial trazendo dicas e muita solução de mercado não deixe de assistir eu espero por você Muito bem voltamos o nosso intervalo obrigado pela sua audiência e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi boa tarde Finardi boa tarde muito bem olha na coluna de hoje tem olha muita gente conhecida no meio político eleições 2020 a história mostra que a indefinição faz parte do DNA dos partidos antes de eu explicar ali porque esse jogo de fotos esses quatro aqui de cima atual prefeito três ex-prefeito eles estão governando a eleição desde 1993 e aqui ainda fora do 93 teve mais 10 anos dele só para ter uma ideia e esses quatro aqui e mais o ex-prefeito Polis é quem pode estar na disputa a eleição podemos ter até sem o candidato mas vou explicar no decorrer do texto esse título que eu faço a gente vê cada dia muda eu escrevo e todo dia muda 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 mas está começando a ter uma linha agora e eu explico desde 93 que isso é normal está no DNA dos partidos já para a última hora até hoje estava fazendo levantamento com os partidos quase todas as convenções dos principais partidos vão ser dia 16 no último dia meia noite vamos lá em 93 só para lembrar para você entender onde eu vou chegar em 1993 o Antônio Dexheimer era do MDB e o Luiz Chimite era do PDT concorreram e venceram o prefeito como vice Chimite foi secretário de obras do Antônio Dexheimer mas naquela época em 1996 na eleição seguinte não existia reeleição ainda ao natural era que o vice do Antônio fosse o candidato foi secretário de obras mas não foi assim Dexheimer veio apoiar o candidato do seu partido o Jandir Santorum Chimite então deixa o governo e no apagar das luzes consegue coligar com o PT de vice o Clodomiro Fioravante e ganhar as eleições Chimite assume com alguns meses de governo houve grandes brigas entre o PDT e o PT e o PT acabou sendo meio que expulso da prefeitura nem o vice-prefeito que era o único que podia ficar elitivo ficou recebendo mas no seu escritório mas não aparecia na prefeitura bom aí saiu o PT e o Chimite precisava buscar mais partidos naquela época para colocar base de câmara tudo buscou o PTB naquela época o Tirela era secretário de Estado até a mulher do Tirela naquela época a Ângela acabou sendo secretária de Educação e tudo indicava que chegasse no final do governo que o PTB e o próprio Tirela pudesse vir a ser o vice do Chimite porque em 2000 já teria a reeleição mas Chimite preferiu não ir com o PTB rompeu com o PTB e buscou quem? quem ele buscou em 2000? não sei Antônio onde é que saiu? aquele que não quis ele em 96 olha que coisa não é louco aí foi Chimite Antônio dois ex-prefeitos vai arrebentar mas Tirela como tinha um bom trânsito acabou convencendo Helóis Anela a voltar na política e tinha também na época o César Caldato que era um vereador bastante expressivo na época e juntaram e fizeram o PFL que era forte PTB de vice e Helóis Anela aberto as urnas ganhou Helóis Anela em 2000 2004 né 2004 aí que vai a questão que tu vai entender no final do percentual da direita e lixinha histórica em 2004 Helóis Anela passou quatro anos dizendo que não era candidato à reeleição né aí as oposições começaram a se dividir brigar 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 aí Antônio Xerani foi sozinho com o Chapapuro com o ano Oliveira de vice pelo MDB daí Chimite já fora do PDT concorreu a prefeito pelo PPS com o vice Gilmar Feibig do PDT e Helio Espanhol numa convenção histórica venceu Ivar Pavan numa prévia interna que era todo poderoso presidente da Assembleia presidente do governador do estado por alguns dias venceu na convenção interna e foi candidato e de vice veio Débora Machado do PC do B três candidatos da oposição Helóis Anela foi e ganhou que nessa época ele sempre dizia até hoje nós temos aqui da direita 30% dos votos 30% dos votos são nossos conto isso com a ditadura e muitas vezes nessas lógicas a própria governo acaba ajudando uma candidatura isso faz parte do jogo não sei se foi o caso dessa vez mas isso existe também na política 2008 bom 2008 depois de dois mandatos de vice-prefeito o Tirello Tirello foi de vice Tirello foi de vice foi a prefeito com a inisca do lado dos progolicistas de vice e surgiu um vereador de tudo bem votado que poucos conheciam que era o Paulo Polis que era do PT aí juntou o MDB veio a Ana Oliveira com eles e venceu as eleições venceu o Chimito o Chimito também concorreu pelo Democrata com o Carlotto olha já é outro partido venceu as eleições mas lembra que Chimito e Antônio deu 85 votos de diferença o Chimito fez a mais 85 votos a mais com o MDB era uma disputa pessoal entre Luiz Chimito e Antônio exame tanto tempo junto com inimigos como parceiros ganhou o Polis após eleição o Tirelo muito brabo ele acusou os progressistas de não trabalhar para sua campanha até ficou muito dinheiro em caixa algumas obras que tinham sido solicitadas não teriam sido feitas para o prefeito o MDB os grandes políticos mais tradicionais em atividade do nosso município que era o Chimito e o Antônio e o Zanel resolveram não ir nessa candidatura porque naquele momento teve o alinhamento e o Polis acabou aproveitando muito a questão de Porto Alegre e de Brasília como o Mantovani foi um vereador de oposição ferrenho e assim com responsabilidade era bom Mantovani tem o melhor nome para concorrer hoje tem o momento levou uma lavada foi a maior votação histórica do prefeito numeral e em percentual mas eles não queriam mas aí aconteceu um problema jurídico que não pôde assumir Paulo Polis não pôde assumir aí assumiu o presidente da Câmara enquanto a Justiça marcou uma eleição suplementar em janeiro mas aí chegou em janeiro dia 9 de janeiro de 2013 eu lembro bem na Câmara Vereadores todos esses reunidos de novo aí Luiz Schmidt três meses depois queria concorrer ele não tinha mais o Polis na cabeça correu Luiz Schmidt com o Hernani que era do PDT Melo de vice e a chave do INDB o PT foi formada pelo Anacleto Zanella declarado prefeito e Edgar Marmentina vice só que acabou não saindo ela foi suspensa porque ele conseguiu uma liminal e assumiu em fevereiro e naquele período ficou o Lucas Farina como prefeito porque tinha sido eleito presidente da Câmara até que saísse o resultado mas aí o Polis reassumiu chega a 2016 2016 uma eleição histórica porque a diferença faz favor Marcão aqui sobe pra mim eu tenho um número bem exato eu não quero 2016 aqui vou ter uma ideia o Schmidt fez 23.819 votos isso é quanto fez a Ana? 23.807 foi 12 votos de diferença no universo de olha 60 mil votos isso equivale a 0,02% ganhou com o PDT de vice que de última hora fez com o Orlando que de última hora fez com que o Hernando iria concorrer a prefeito lembra? e o Hernando acabou retirando acabou perdendo força na reta final tanto é que depois culminou com a saída do Hernando do PDT que foi para os republicanos né isso lá em 2016 no decorrer mas aí que está a questão vamos lá né no decorrer agora de 2020 nós temos um caso ao contrário sempre a situação deu as cartas numa eleição como aquela questão dos 30% eu falei duas vezes 30% isso vale muito bem ficar bem frisado aqui ninguém me disse mas eu imagino com o Helóis Anel atando na linha de frente junto com o Schmidt junto com o Antônio Leandro o que que vai acontecer? olha já tem duas candidaturas da oposição o Polis vai para um lado o Flávio que já correu para a primeira vez na outra vai concorrer a outra daqui a pouco lança mais uma nós fizemos 30% a gente ganha né ninguém me disse isso é só uma análise que eu faço mas a história mostra que é assim só que a oposição se organizou antes da situação pegou dois possíveis candidatos e se juntaram Polis e Flávio enquanto a partida o governo não se acerta nos seus partidos né então a oposição se organizou e quebrou as pernas a lógica 30% caiu por terra né por quê? agora eu explico essa divisão o PDT e o PSDB que é os principais partidos que tem o prefeito e vice não se acerta o Fabiano não abriu uma na cabeça nem o Lando o cara pode abrir bom não concorrer mas não vai apoiar outro isso eu tenho certeza que vai acontecer né já havia saído republicanos do governo que está apoiando Polis e Flávio saiu o ano passado o PL hoje tem reunião no PP provavelmente fecha uma parceria onde vai Dodo Palhaosa do PL para prefeito e Marinês Ronsoni do PP para vice aí o PP deixa o governo mais um que deixa daí saiu republicanos saiu PL saiu PP progressistas já são sim Lando também foi trazido uma reunião hoje a 6h30 do PT municipal com o estadual onde ele fará vai vir essa norma de cima e para baixo onde o PT provavelmente terá que botar candidato que tem uma normativa que acima de 100 mil habitantes com TV tem que botar candidato então já tem conversas já tem conversas que o PT pode indicar o visto e Lando e viria junto PTB e PCdoB faria uma frente trabalhista PDT PTB PDT e PCdoB são então três candidaturas uma quarta candidatura então Polis e Flávio acorda o que eu falei Dodo e Marinês Lando e o PT e Lucas provavelmente uma quarta que pode virar quinta é o seguinte PRTB e PSDB estão conversando Beto Fabiani Thiago de Polis e Schmidt estão conversando com o Thiago de Polis estão conversando quem vai para a prefeita e quem vai para a vice se não se acertarem aqui que é para compor pode separar e ter duas podemos ter cinco para ir com o Chapapur os dois então olha que loucura que está essa eleição nós estamos aí hoje é dia dois três dois talvez duas semanas para o término aqui duas terças-feiras nós temos o dia e a maioria dos partidos chamam para o dia 16 olha eu conto essa história para entender um pouco a política atual tem então desde 93 para cá você nem era o nascido eu nasci em 94 que eu sou mais antigo aqui na televisão da equipe olha só e daí nasci em 94 mas você acompanhou de perto eu a última eleição apenas lembro bem mas realmente tudo isso aqui eu vivi tudo isso aqui eu vivi então eu quis mostrar que há muito tempo não se existe ideologia partidária estamos sei lá virando a chave porque nós vimos aí 4 PT aí depois surgiu o Polis que era algo novo ali no meio será que agora ainda pode dar uma virada de ciclo daqui para frente é que o doutor Jorge Guelzer ele sempre diz que eleição é que nem parto tem hora eu sempre gosto dessa frase porque ela é verdadeira o ciclo pode ser com o vital das urnas tem que ver quem que não estará no governo mesmo não sendo candidato a partir daí assim abrir abertas as urnas você pode dar uma análise mais precisa disso mas pode vir ser o fim do ciclo no grupo político olha nós temos ampliação da URA deve ser um tema da campanha todo início tem a mesma coisa tu chega aqui na frente tem uma fila gigantesca tu acha que é para pegar exame marcar consulta fazer alguma coisa não é para pegar senha para fazer castramento de cachorro suspeito cachorro e gato normalmente a gente vê que essa demanda aumentou muito e hoje tu vê que as famílias hoje o animalzinho em casa é como um membro da família os caras querem o melhor cuidado e coisa e tal diante disso eu faço uma provocação no bom sentido para os futuros candidatos que isso tudo é da URA que isso mostra o sistema ampliado para os serviços públicos com relação aos animaizinhos então eu faço essa provocação que isso venha e se nós fizer o debate que vamos fazer nós traremos isso a baile para perguntar qual é o compromisso dos candidatos e a frente popular é homologada em Itatiba do Sul o PT aproveitou o primeiro dia da convenção 31 de agosto o primeiro a fechar é isso aí fechou eles tem ainda junto com o PSD cidadania e PDT uma frente popular já estão a 5 mandatos com o mandato da prefeitura e lançaram 2 candidatos do PT que a frente popular é a força que vem no povo será o prefeito será o polaco e o vice e o célico eu nem botei o supernão eu botei o que vai ter na cédula 20 anos é realmente uma força muito grande 5 mandatos consecutivos muito bem daí os destaques da cuna pente fino de hoje isso aqui é uma questão porque daqui muito bem não sai daqui será a pergunta é esses já foram para o efeito quais desses poderão entrar nessa lista de fotos quebrar essa hegemonia dos últimos 20 anos só analisar eu não fiz análise da foto mas ela dentro da matéria fala todas as composições desses nomes os possíveis vamos ver o que vai ser até a próxima até a próxima agora vamos para o comentário do Igor Miller e já já eu estou de volta então iniciamos a semana da pátria na manhã de ontem houve enfim os tradicionais a chegada do fogo simbólico o acendimento da pira assistimento dos pavilhões homenagens como normalmente é feito alguns reservistas e também a lembrança do patrono que nesse ano é o Maurício o capitão Maurício Ras em função da pandemia vai ser um um evento diferente não vai ter os tradicionais desfiles aquele grande envolvimento com a comunidade com grupos entidades enfim com uma série milhares de pessoas que participam em Erechim região que se preparam que cultivam que cultuam os símbolos da pátria e e querem levar isso levar isso para as outras pessoas e é uma das expressões é no desfile e este ano em função de tudo isso que a gente está vivendo essa crise sanitária não vai ocorrer mas ainda assim acredito que é possível fazer uma reflexão sobre os valores sobre a importância de se pensar a importância de se ter em mente o que que é a pátria e uma das definições ditas ontem mesmo a pátria é uma extensão da nossa família a pátria é a nossa casa é uma outra casa e é nela que a gente vive e também cada um de nós é responsável por ela e temos que cuidar dela seja nas coisas mais simples que a gente possa fazer no dia a dia ou mesmo cumprindo com os nossos deveres como cidadão e enfim respeitando cultuando e ao mesmo tempo colaborando para que essa grande casa que essa grande família de uma maneira positiva possa nos fornecer e nos abrigar e nos dar as condições para que a gente possa viver de uma maneira boa então é um momento vai ser diferente essas celebrações essas comemorações mas ainda assim importante fazer essas reflexões sobre a importância de a gente de a gente ter a pátria por mais distante que isso possa parecer e realmente às vezes é a gente a gente fica envolvido na nossa vida no nosso dia a dia no nosso cotidiano mas eu acho que cultivar o respeito pelo espaço público pelas instituições pela enfim pelo convívio social isso parece distante mas isso começa dentro de casa como bem disse o patrono sendo citado aí na cerimônia quer dizer a pátria nada mais é que a extensão da nossa dos nossos valores daquilo que a gente faz na nossa intimidade na nossa no nosso ambiente no nosso espaço e aquilo que a gente cultua no nosso espaço na nossa família esses valores as nossas ações isso vai se refletir na sociedade de amanhã de hoje e de amanhã não é difícil de entender isso e e não é muito diferente do que acontece quer dizer a pátria sem dúvida ela é a extensão da família do indivíduo no seu núcleo no seu pequeno núcleo de convívio que se projeta num grande grupo de uma grande coletividade e por isso para finalizar que todos nós temos sim muito a receber também dessa pátria mas temos muito a fazer sem dúvida todos temos de alguma maneira colaborar e cada um deve achar o seu jeito de colaborar nesse contexto no nosso contexto no nosso ambiente no nosso meio de vivência e eu acho que é isso que traz o equilíbrio e faz com que a gente possa simplesmente caminhar pela rua seguro curtir uma caminhada à noite apesar de a gente estar vivendo um momento diferente simplesmente viver um espaço coletivo um espaço público e interagir com as outras pessoas então teremos aí uma semana da pátria diferente mas ainda assim um momento para a gente pensar bastante em que sociedade a gente quer que mundo a gente quer e como a gente pode colaborar de alguma maneira para que esse mundo seja diferente ou melhor e não simplesmente cobrar que ele venha pronto porque ele não vai vir pronto cada um de nós temos uma fração de responsabilidade em todo esse contexto que está aí é isso aí muito bem vamos aí agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital hoje não teve Minuto Bom Dia mas a gente traz os destaques da edição desta quarta-feira hein Marcão já estamos aí na metade da semana dia 2 de setembro olha temos na tela o nosso destaque desta quarta-feira vamos acompanhar aí os destaques do Bom Dia Impresso olha na capa patriotismo é como caridade começa em casa na coluna Pente Fino o Rodrigo Finardi falou para a gente agora há pouco as eleições 2020 história mostra a indefinição faz parte do DNA dos partidos já Erechim tem 153 casos ativos de covid-19 na página 4 você confere a opinião dos colunistas e na 5 passagem de frente fria traz instabilidade e probabilidade de chuva para os próximos dias já na página 6 se crede no Estado do A Câmara de Vídeo e Monitoramento e também tem mais destaques na 8 para você que está nos acompanhando pode passar aqui para mim fisioterapia suporte essencial na reabilitação de pacientes com covid-19 e também no ensino básico pandemia deixa 28 mil estudantes sem aula presenciais aqui na nossa região na página 10 aliás amanhã Amanda Mendes vai estar aqui para comentar e fazer uma avaliação geral da avaliação sobre esse retorno anunciado pelo governo não perca também na medicina curso da URI cria nova liga acadêmica tem outros destaques para você que está acompanhando bom dia o pôster do nosso grêmio ainda aqui do Rio Grande do Sul está muito bonito o tricolor gaúcho campeão 2018-2019 é o tri três anos consecutivos campeão gaúcho ficou muito bonito esse pôster parabéns ao Everton Ruschel ao Jean como é que é o nome Regalim o sobrenome dele o Jean Regalim trabalho muito bonito de artes vamos seguindo tem outras informações tem os classificados as variedades patriotismo é como a caridade começa em casa inicia a semana da pátria aqui em Erechim uma bela reportagem do Igor Miller com parceria do Rodrigo Finardi tem outros destaques também para você que está nos acompanhando o caderno de variedades e na segurança o desaparecimento há quase quatro meses em Getúlio Vargas indivíduo flagra moto furtada indivíduo é flagrado com moto furtada em Santa Catarina aqui em Erechim no esporte o Colorado enfrenta o Palmeiras como eu falei para você e na contracapa de hoje nós temos os destaques dos 50 anos do Colosso da Lagoa a casa do nosso querido Canarinho olha o estádio em que o Rei Pelé fez o gol aqui em Erechim a inauguração do estádio foi feito o gol do Pelé muito bacana a reportagem bela matéria aí na contracapa do Bom Dia de Hoje show de bola vamos às informações da previsão do tempo Música Nesta quarta-feira um sistema de baixa pressão atmosférica vai se deslocar sobre o Rio Grande do Sul e dar origem a um novo ciclone extra-tropical que deve favorecer a formação de bastante instabilidade sobre o sul do país a previsão para o sul e o oeste gaúcho é de céu encoberto chuva forte e frequente em Santa Maria São Luís Gonzaga Florianópolis Vale do Itajaí e no litoral do Paraná a previsão é de muita nebulosidade poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia já em grande parte das demais áreas do Rio Grande do Sul e no extremo sul catarinense o sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite na região de Curitiba o sol aparece entre muitas nuvens e não tem previsão de chuva nas demais áreas do sul do país também não chove e o sol brilha forte no norte paranaense a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21 e 30% nas horas mais quentes do dia e a situação é de alerta no sul e oeste gaúcho nesta região tem risco de temporais ventania e granizo no oeste sul e leste gaúcho e extremo sul de Santa Catarina são esperadas rajadas de vento de até 85 km por hora nas demais áreas do sul do país as rajadas de vento devem chegar entre 45 e 65 km por hora de Chuí até Laguna tem risco de ressaca e são esperadas ondas entre 2,5 a 3 metros de altura a mínima prevista em Porto Alegre de 15 a máxima é de 24 graus mínima é de 14 e máxima de 20 graus em Curitiba nos próximos dias os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o leste sul gaúcho e sul catarinense onde os volumes de chuva devem variar entre 50 e 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros no litoral norte gaúcho nas áreas em branco do mapa tem pouco nenhuma chuva prevista no leste do Paraná no litoral norte e oeste de Santa Catarina norte e oeste do Rio Grande do Sul os volumes de chuva não vão trapassar os 20 milímetros e nas demais áreas da região os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados muito bem meu amigo muito bem nosso jornal de hoje foi bem grande teve bastante informação para você mas é o jeito de a gente trazer mais notícias ainda mais aqui na nossa região lembrando que você pode rever essas e outras notícias no site www.tvbondia.com tudo de bom para você tudo de especial e eu te encontro amanhã aqui eu espero com notícias boas nesse mesmo horário valeu gente até mais tchau tchau